Vamos lá, mais um papo lúcido, dessa vez, quem será o sucessor de Lula em 2026? Vai ser que é natural para o prefeito, o PT de fato me apoiai ele agora em 24 e tal, vai ser meu concorrente. Não vai levar, mas vai fazer segundo turno. Provavelmente vai, vai. Não vai levar, mas vai fazer segundo turno. Vai, exatamente. Tudo pode acontecer. Exatamente. Enfim, eu devo estar também nesse embate, mas talvez retirar para apoiar naqueles, já estou brincando. Mas o que acontece, o Bolsa vai cumprir essa função, mas quem o Lula quer que seja o sucessor dele, e se o Lula quer e o PT quer, é porque vai ser o candado do PT, vai ser o candado do Lula, a sucessão, chama-se Fernando Haddad. Ah, tem a santa passinha. Ah, não, será, cara? E aí, chama-se Fernando Haddad. Tanto é... Cara, se será o viciado em derrota, o Haddadão da massa. Está difícil dele ganhar um, hein? O Haddadão da massa está difícil de ganhar um, hein? A não ser que ele opere um milagre na economia, que depende dele também, depende de vários fatores. Mas se ele operar um milagre na economia, beleza. O Andrade, 2026... Ah... Tanto é que Fernando Haddad, a única explicação para que Fernando Haddad tivesse sido nomeado ministro da Fazenda é essa. Concordo. Não haveria outro sentido lógico, neste momento, do nomear Fernando Haddad para a ministra da Fazenda. O fato de você dizer que o Fernando Haddad não faz sentido lógico... Não, para ser ministro... Já faz com que ele já vai ser um péssimo ministro. Não, para ser ministro da Fazenda, nesse momento, ele colocou, ele deu essa função para o Haddad, justamente porque ele quer colocar ele no principal ministério e numa posição de evidência para, justamente, 26, para sucedê-lo. E no PT é consenso, dentro do PT eu digo isso, é consenso de que o Haddad vai ser o candidato do partido a presidente da República em 20... Eu só acredito vendo. Em 26. Ele foi da última vez, né? Se eu fosse apostar, eu apostaria em Guilherme Boulos. Ah! Ele é o Lula sendo... Que isso, né? Fala isso. O Boulos tem... Eu acho que o Boulos é o que mais tem chance... O Boulos tem mais chance de ganhar. O Boulos tem muito mais chance do que o Haddad. Mas o Boulos não quer, esse é o ponto. E o PT não quer, então o candidato vai ser o Haddad. Tudo bem, o Boulos... O Boulos vai tentar a prefeitura. O Boulos vai tentar a prefeitura em 2024. E vai ser difícil ganhar. Não é porque ele é ruim. É porque São Paulo é complicado. São Paulo, olha... O Haddad ganhou lá em... Em 2012... Não, 2012, né? Que ele ganhou. Não, 2012... Foi em 2012, né? Que o Haddad ganhou. E depois perdeu em 2016. Olha, que lá foi um milagre, hein? Ele tem esse perfil. Ele é mais simpático. Ele é mais articulado. É igual o negócio do Boulos, cara. Exatamente. Isso eu sempre quis entender também. Não, não é que o Lula não goste do Boulos. O Lula gosta do Boulos. Sabe qual é o problema do Boulos? É porque o Boulos é o único cara que pode engolir, tá ligado? Essa coisa de... Pode ser de... Um substituto pro Lula. A altura. Não um substituto que vai ser, tipo, Dilma Rousseff. Marionete. O Boulos, ele tem identidade. Um Haddad seria uma Dilma Rousseff. O cara votaria no Haddad por causa do Lula. Não por causa do Haddad. Sim. Já o Boulos, eu já vejo diferente. Eu gosto do meu mano Boulos, hein? Eu gosto muito do meu mano Boulos. Mas essa coisa... Ah, o Boulos é o novo Lula. Gente, o Lula, a história do Lula, ela é muito particular. Ela é uma história que é muito do seu tempo, da sua época, da sociedade, do que era o Brasil. O início de vida do Lula como proletário, depois líder de partida, etc. É muito diferente. É outro momento histórico. Não tem como ter um novo Lula. Não existe um novo Lula. Não existe. O Lula é o Lula. Mas eu, particularmente, gosto muito do Guilherme Boulos, da história dele. Pô, o cara de classe média, paulistano, papapá, pai e mãe, trampo. O cara abdicou disso, foi desde sempre caminhar com o sem teto. Lutou, luta pelo movimento. Eu gosto da história do Boulos, tá? Eu gosto. Voltaria no Boulos por causa do Boulos. Esse é o ponto. Eu acho que o Boulos convenceria. O Boulos é a identidade. Enquanto o Lula tá vivo, ele não quer sucessor. Esse é o ponto. Isso, tá vendo o que eu tô falando? Enquanto ele está vivo, ele não quer sucessor. Isso faz do Boulos um sucessor à altura. É, muito democrático do Lula, especialmente. Não, não é. Eu já critiquei. Não é. Então, assim, o Lula, enquanto ele tá vivo, ele não quer um sucessor. Porque ele tá vivo, então ele não quer um sucessor. Agora... Ninguém quer dividir o palanque. Ninguém quer dividir o palanque, né? Agora, se ele quer deixar um sucessor, porque aí exige a rotatividade do poder que a Constituição determina, a gente não é uma ditadura. Então, tem. A gente é, né? Mas tudo bem. Nesse aspecto. É, sim. Então, ele, pelo menos, ele quer alguém que esteja no controle dele. É, e... Ele quer uma nova Dilma. E que seja especialmente alguém da plena confiança dele, que ele saiba que não vai passar a perna. Dilma, Haddad, são pessoas da confiança, são leais a ele, são fiéis a ele, não vão passar a perna nele. E, naturalmente, que sejam do PT. O Boulos não é petista. Mesmo que perca. Mesmo que perca. Mesmo que perca. Mesmo que não faça nem segundo, porque eu acho que o Haddad não faz nem segundo. Não faz o PT, não vai... Você faz? Você faz? Você faz? Você faz. Depende. O PT é muito forte, cara. De muitos dos próximos quatro anos. Não, o Lula é presidente. O PT, o Haddad faz, claro que faz. Como fez? Imagina, em 2018... É que se for uma bosta, esses próximos quatro anos não faz. Em 2018, o Haddad fez, depois do Lula preso, da Dilma impeachment, imagina agora, com o cara governo. Você já parou pra pensar que se o Haddad, certas coisas que o Lula não conseguir cumprir, a culpa vai cair no Haddad e não no Lula em si. Porque se tem uma coisa, como eu já disse antes, se tem uma coisa que o Lula é bom é com as mídias. E de difundir culpa, né? Da mesma forma que com o Bolsonaro, o que aconteceu? Coisas boas era graças ao Paulo Guedes, apesar do Bolsonaro. Com o Lula... Mas quais coisas boas? Eu acho que vai ser o contrário. Coisas boas, vai ser o Lula. Coisas ruins, a culpa é do Haddad. Tá ligado? Você acha que o Haddad termina com o ministro da Fazenda? Isso eu acho que termina. Acho que sim. Termina, termina. O Haddad... Por conta dessa questão. Eu acho que vão se surpreender com o Haddad, hein? Eu acho que vão se surpreender com o Andrade. Com o Andradinho. O Andrade... Peguem o histórico dele da Prefeitura de São Paulo. O dinheiro que ele deixou em caixa, como ele acertou as contas da Prefeitura. Pode não... E a turma, os caras gostam disso, né? Não ser um bom ministro, mas termina. Bom, se ele terminar, então a gente tem que ir para o pior cenário. Aliás, eu acho que ele abandona. É o próprio projeto que o Leonardo acabou de falar. Não tem como ele não terminar. Eles vão gostar do Haddad mais do que a gente... Eu tenho essa opinião também. Tá ligado? Eu acho que ele abandona só seis meses antes para poder concorrer a presidente. Exatamente. O que não é largar. Nesse caso, não é largar. Nesse caso, não é largar. Então, a gente está... Porque eu não acredito na competência do Haddad como ministro da Fazenda. Então, eu acho que a gente está caminhando para um cenário... Mas eu acho que tem que... A gente não pode enxergar... Tem uma coisa que é muito importante que eu falo para as pessoas. Não enxerguem o governo Lula como vocês enxergavam o governo Bolsonaro. Então, o governo Bolsonaro, você tinha o Paulo Guedes, ele era o pica do negócio. Então, tipo assim, as responsabilidades caíam sobre ele, coisinhas pequenas ele tinha que resolver. A mesma coisa era a Damares, apanhou onde tinha que apanhar. Mas, tipo assim, era a Damares. Você não tinha um secretário, você não tinha alguém próximo. Um governo do PT é diferente. Porque um governo do PT, você não coloca o cara técnico. Você coloca o cara estratégico. Técnico, Damares. Pô, está de sacanagem, cara. Técnico. Gente, ó, desculpa. Com todo o respeito do mundo, mas ministérios são questões políticas. A gente está falando de política. Essa feta, ah, o cara é técnico, técnico. Quem é técnico? O Salles era técnico? O astronauta era técnico? O Paulo Guedes era técnico? Sabe? Quem que era técnico? O cara lá do MEC era técnico? Pô, gente. O ministério, ele é um cargo político. As secretarias, quem trabalha, sabe? Os servidores públicos, eles são técnicos. Eles estão ali. Por quê? Porque um ministro da economia, um ministro da fazenda, ele tem que ter tato, tem que saber conversar, tem que ter lida. E não ficar igual era o governo Bolsonaro, um briga com o outro. Os caras brigavam entre si, cara. Quem que era técnico? O Sérgio Moura era técnico? Ah, dá licença, pô. É um cargo político. Tem que ter, sabe? Tem que ter trato, tem que ter lida, tem que ir pra cima, tem que conversar, tem que saber onde entrega, onde não. É isso. Agora, o Haddad manja de economia também. Eu sei que é difícil, né? Admitir. Mas manja. Eu coloco o Leonardo, porque eu conheço o Leonardo, sei que o Leonardo é inteligente, ele não vai chegar lá e vai assinar uma besteira, tá ligado? Mas o Leonardo tem um corpo... Vocês lembram quem que foi o ministro do Lula, quando o governo Lula mais galopou? Era o Palocci, mano. Pessoas, tá ligado? Que vão dar a melhor estratégia pra ele, ele vai me passar essa estratégia e eu vou decidir se é sim ou não. Não, se ministério... Gente, se ministério fosse uma questão técnica, abria concurso, né? Não era mais fácil? O técnico, o ministério técnico, Pazuello, né? Super técnico, exatamente. Abre concurso público, pô. ...do que aconteceu no governo Bolsonaro. Então, às vezes a gente fala assim, ah, o Haddad vai ser um péssimo ministro da Fazenda. Só se o Lula quiser. Porque ele pode não ser o pica da economia, tá ligado? Como ele mesmo tem até aquela fala dele lá, que agora parece que ele estava brincando, não estava falando sério, tá ligado? Mas, tipo assim, ele vai estar com um corpo de pessoas que sabem o que tem que fazer. Esse corpo de pessoas vai falar assim, ah, Haddad, a ideia boa é essa, ó. Tá ligado? Aí o Haddad vai falar assim, ah, Lula, a ideia boa é essa. É, tem pessoas... Aí o Lula vai dizer assim, não, beleza, achei da hora a sua ideia, vai dar bom pra nós. Mas é que você tá achando que esse grupo de pessoas que estão auxiliando o Haddad, elas vão ser boas pessoas. Não, mas são boas. Mas isso ele é obrigado a pôr. Não, mas a partir do momento que você não tem... Aí onde tá a diferença, você pega um Paulo Guedes, ele sozinho... Você pode gostar, pode não gostar do Paulo Guedes, você não duvida da experiência do cara. Mas eu tenho... Ah, dá licença, ô nego, pelo amor de Deus. Ô gente, vocês têm que escutar bastidores do Ministério da Economia, cara. O cara era ruim demais, velho. O Paulo Guedes era ruim demais, gente. Pelo amor de Deus, é só ver... Que assim, é... Você fica... A mídia, o jornalão, o jornaleco, ele vai dar as manchetes, Paulo Guedes, mas quem vai a fundo, foi a fundo na estrutura do Ministério da Economia, mano, tava uma bagunça, tava um caos, cara. O cara era muito ruim, ele não tinha noção do que ele fazia. É só ver as falas absurdas dele ao longo de todos esses anos. Não, se o dólar passar de 5 reais, nós fizemos muita coisa errada. Com 5 bilhões, a gente aniquila o coronavírus. Demorou pra... Todas as medidas, ao longo da pandemia, partiram do Congresso, partiram de um Congresso, de pressão do Congresso, de pressão do Senado. Cara, é ruim. Mas é por quê? Porque ele é liberal. E liberal é só ficar groselhando, ah, não vamos pagar imposto e tal. Nossa, ele é muito foda. Ele é muito foda. Eu tenho certeza que o Paulo Guedes tinha também uma série de assessores que ele consultava e ajudava a criar política. Mas a voz dele em cima disso era diferente. Era nada. Quem foi o Ministro da Economia no último ano de governo Bolsonaro? Bolsonaro. Chama-se Ciro Nogueira. Ciro Nogueira. O Ministro da Economia do Brasil no último ano foi Ciro Nogueira. Não foi o Paulo Guedes. Paulo Guedes não optava nada. Pelo amor de Deus, não é possível que tu não acompanhou a eleição, negão. Pô. Ciro Nogueira. Ele foi o Ministro da Economia. Ele que mandou e desmandou. Ele que fez aprovar todas aquelas medidas eleitoreiras, aquela PEC e tal. Foi ele. Quem sabia que eles iam perder a eleição? Pelo amor de Deus. Paulo Guedes era um bobo ali no último ano. Tava lá dando cabeçada. Ele sabia do que ele tava falando. Exatamente. Você acabou de falar tudo. Ele sabia o que ele tava falando. Então se o cara for lá e começar a falar um grego, um economista grego com ele, ele não precisa chamar alguém pra dizer assim, mano, traduz o que esse maluco tá falando pra mim. Então, mais um motivo de achar que as ideias que vão ir pro Haddad tem alta probabilidade de serem ruins, porque ele não vai ter nem a capacidade de analisar aquilo e determinar se são boas ideias ou não. Não, 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 Marcão. Botaram lá, não, não, tá todo mundo batendo cabelo. Ah, mas aí, mano, aí o cara tem que ser burro pra caralho, velho. Porque até eu, se você me coloca lá, fala assim, negão, coloca lá, qual experiência você tem com economia? Zero. Mas eu tô te colocando aqui, o Guinho, o Zezinho e o Luizinho, esses caras que são os pica da economia. O que esses caras falarem aqui é firmeza. A única coisa que eu precisar é um cara que traduza. Mas, então, negão... Pra que depois... Mas é isso que você tem que entender. O cara que tá em cada ministério, exceto, lógico, o ministério que tá lá pra poder negociar, apoio, essas coisas, que aí o cara já tem uma autonomia um pouco maior, porque ele negociou o apoio, óbvio, né? Mas o ministério que o Lula tá colocando como ele, ó, eu quero esse cara porque ele é o meu linha de frente, ele vai enxergar desse jeito. Que são os que estão com o PT. Então a gente não pode avaliar, a gente não pode pôr o Haddad em mesmo pé de igualdade com o Paulo Guedes. Não, é o pior, seria o início pior, né? Isso, mas, tipo assim, só dá merda se o Lula quiser. E pro Lula vai ser legal o quê? Deu merda? A culpa é do Haddad. Mas se ele fizer isso, não tem sentido ele querer elegê-lo como assessor dele, né? Ou seja, ele vai se esforçar pra que esse ministério dê bom. E se tiver algum erro, acho que ele vai colocar em outro bode, não no Haddad. Todo presidente se esforça pra dar bom tudo. Todos os presidentes desejam que o governo dele seja um melhor... É, se você me for suicida, né? É, se ele for suicida. Mas as coisas dão errado mesmo assim. Ou seja, não é só vai dar errado se o Lula quiser. Não, não. O Lula pode também ser um baita de um incompetente e dar errado apesar dele querer que dê certo. Inclusive, é isso que eu acho que vai acontecer. E eu acho que todas as medidas econômicas que o Lula vai implementar são medidas populistas. Vão ser medidas, inclusive, de acordo... Pô, esses caras dormiram ano passado, né? Essa galera tava assim, ó. Vamos lá. Medidas populistas. Vamos lá. Teve. Vamos lá. Vamos lembrar aqui de cabeça. Vamos lembrar de cabeça. Teve auxílio Brasil em vésperas de eleição, ele aumentou pra 600 reais. Teve auxílio pra voucher pra caminhoneiro, voucher pra taxista, voucher pra gás. O que mais que teve? Vamos só lembrar aqui algumas coisas. Assim, as vésperas da eleição, tá? Só isso. ICMS, que ela briga no ICMS, que tava com data de validade até dezembro, já acabou. E todo mundo sabia que os estados iam perder receita, que depois eles iam voltar com o ICMS, porque essa é a realidade, tá? Carga tributária no Brasil é isso, né? Pô. Pelo amor de Deus, né? Falar de populismo. Agora, eu sou a favor do auxílio Brasil. Tinha que ter aumentado. Mas era pra ter aumentado antes. Né? Aliás, não era nem pra ter baixado 600. Com o ambiente internacional, ou seja, Europa, ou seja, vai passar várias leis aqui de carbono, essas negócios de ISG, vão pegar e deixar nessa economia ainda mais burocrática. Então, a gente tá esperando que vá sair alguma possível boa ideia. Não vai sair boas ideias. Não, quando eu falo boa ideia, é o seguinte. Vão sair apenas ideias de merda. Quando eu falo boa ideia, eu vou na mesma do Leonardo. Pra mim, ele vai manter o primeiro ano dele como foi o último do Bolsonaro. Tá ligado? Ele até vai fazer um primeiro ano, mais ou menos, e vai tentar manter isso nos outros quatro. Mas não vai conseguir. Pra mim, o trunfo desse governo Lula é a reforma tributária. Se não rolar isso aí, tchau, obrigado. Cara, a tributação no Brasil é muito cruel, cara. Com o trabalhador, com o pobre, com quem ganha salário mínimo. Ela é muito cruel, cara. E eu acho que isso é um consenso entre direita e esquerda, certo? Ou há alguém no Brasil que acredite que a carga tributária no Brasil é justa? Creio que não, né? Creio que não. Acho que ninguém aqui, só os ricos, claro. Por isso que não passa. Porque se você parar pra pensar, eu acho que é uma coisa que une esquerda e direita, é o imposto. Paga-se muito imposto no Brasil. Fato. Ninguém discorda disso. Ninguém discorda. Eu, pelo menos, não conheço alguém que fala, pô, estão pagando pouco de imposto, o cara vai pagar mais. Então, mas por que que não passa? Se é uma pauta popular. Porque não é de interesse da burguesia. Porque não é de interesse de quem realmente tem poder nesse país. Então é o seguinte, cara. É o trunfo que o Lula tem, cara. É, só que a direita não quer taxar a elite, exatamente. O agronegócio, que não paga porra nenhuma quase de imposto. Então é uma pauta muito dolorosa a burguesia, entendeu? Empatar nem subir. Mas, tipo, qual que é a questão? Dividendo, cara. Não paga imposto em dividendo aqui. Não paga imposto nas coisas. Como diria o Cirão, da massa, né? Que Deus o tenha. Eu ouvi um tweet muito bom falando que o Ciro Gomes virou cartório. Ele só aparece pra falar de morte na internet. E comemorar aniversário. Mas, assim, é como diz o Ciro Gomes. É só o Brasil e a, sei lá, onde não paga imposto de dívida. Tem que pagar, pô. Os planos do Lula, a gente não sabe. Exato. Porque a gente é obrigado a esperar os primeiros... Por isso que eu acho errado avaliar o primeiro mês. Porque eu vejo muita gente... Como é que foi o primeiro mês do governo... Um governo que ele falou. Mas já não é um absurdo... Os deputados estão entrando agora. Como que eu posso dizer qual é o primeiro mês? A partir de amanhã que a brincadeira vai começar. Exato. A partir de amanhã que a brincadeira começa. Mas não é um absurdo. A gente não sabia o... Cara, quem que tava com medo do congresso mais conservador da história? Vocês lembram dessa papagaiada? Não, porque o PL elegeu 99 deputado. Vai ser um congresso conservador. Como sempre na esquerda aí. Mano, os caras perderam lá pro Senado, pro Pacheco. Que não tem nada a ver se é nada concreto. Mas tudo bem. Os deputados... Que tomaram um caminhão de voto... Tava chorando no Twitter. Não dá mais. Não tem democracia. Boa, boa, boa. Pô, é esses os caras que vai... Que vai tratorar o governo Lula? Então tá de boa. Os caras é tudo performático. O youtuber, o caralho, mano. Sabe? Os caras não sabem nem ler regulamento. Sabe? Pô, mas você acredita que tem 99... Conservadores nunca... Pô, para, gente. Pelo amor de Deus. Vão ser engolidos pelo Arthur Lira lá, pelo Centrão. Qual é o plano do presidente? Vão ser engolidos pela RealPolitik. Gente, depois de uma campanha... Parlamentuber. É, os parlamentuber. ...siva na internet e na TV. A gente não sabe o que ele vai fazer. Não sabe. Não era esse o processo. Não é isso que a campanha era. Mas não sabe onde, o que especificamente. Em nenhum lugar. Eu não sei nada aqui. O que o Lula vai fazer, de verdade? Não, porque você ainda não tem nada concreto. Por isso que eu falo, mano, a gente vai saber como vai ser os próximos quatro anos em julho. Por enquanto, por enquanto, eu sempre falo assim, mano, ah, mas o Lula falou isso. PL perdeu mesa diretor e vai ficar sem comissões no Senado porque quis barrar o Pacheco. Pois é, né? Pois é. O Lula falou aquilo e balançou o mercado. Falou, mano, isso parece muito mais que o Lula tá vendo o quanto a água tá gelada, colocando um teco do dedo, tá ligado? E ele, mano, ele é milianos de político. Ele não colocou um teco do dedo, ele pulou de... Baleia! Gente, mas eu acho que... Pra ver se a água tava gelada. Mas eu acho que começou mal. Eu acho que começou mal porque basta vir... E aí, ó, uma coisa é ser dita aos meus queridos companheiros bolsonaristas. A imprensa já tá batendo, e muito. Ah, para! Opa! Opa! Tirando... Nem se compara com a imprensa batendo no Bolsonaro, né? Calma aí. Tirando o Grupo Globo, tirando a Globo... É verdade, cara. A Globo tá muito boazinha. A Globo tá muito boazinha com o governo Lula. Eu tô sentindo isso também. Vocês estão sentindo isso? Eu tô achando esquisito essa história. É só eu que eu tô... A Folha, o Estadão, tá descendo porrete. Mas a Globo tá esquisito. É ou não é? É ou não é? Vocês concordam? Que a Globo tá esquisita? A CNN bate pra caralho no Lula. O Estadão nem se fala. A Folha bate pra caralho. Uol, essas coiseiras. Eu, hein, Lulinha? Globo bosta? Folha. Não. Então você não tá lendo... É que eu leio a Folha. Eu vi a Folha do Tiro, essa? Não, também. Na foto do Tiro? Mas todo dia, porque eu sigo. Eu sigo Estadão, Folha. Todo dia eles fazem o editorial batendo. O Estadão ainda dá um boi. É, mas não, a Folha também. Todo dia eles tão fazendo o editorial batendo em algum aspecto do governo ou de algum ministro. Vê esse negócio lá daquela Daniela, lá dos milicianos. Teve o negócio agora do outro ministro da União Brasil. Mas eles tão chamando... Do oçamento secreto que é da estrada passando em frente à fazenda. Isso, do Rui Costa, com o governo da Bahia, que é ministro agora, ex-ministro da Casa Civil, que nomeou a mulher dele pra ser enfermeira, não sei onde e tal. Então, coisa assim, todo dia, porque eu sigo, porque eu acompanho, tão batendo. Tirando a Globo. Teve um aí que nomeou ele mesmo, né? Não foi aqui em São Paulo, sei onde foi aí que o cara... Eu não vi. Teve um que nomeou ele mesmo pra um cargo. Para ele ganhar mais, eu fiquei sabendo disso. Eu não vi. Mas você entende que se essas notícias estivessem associadas ao governo Bolsonaro, esses mesmos jornais, eles não estavam só noticiando... Ah, isso aconteceu e é ruim. Não, eles estariam... Impeachment do Bolsonaro é uma necessidade. Ele está colocando os maiores crápulos no Brasil. Eles estão batendo batendo. Esse genocida... É que ainda existe o recall. Ainda existe o recall. Ainda existe o recall do ressentimento com o Bolsonaro, tá? Porque eu acho que você está confundindo bater com informar. Informar é uma coisa, bater é outra. Mas isso podia estar escondendo. Eles estão trazendo à tona. Isso não é bater. A questão do recall, a questão do recall... Eles não estão escondendo informação... A questão do recall, ninguém sabia. A Folha que trouxe isso à tona e tal. Então, quer dizer, eles estão batendo. Agora, é... Ou estão ameaçando, né? Falando, ó, é... Mas esse é o ponto. A mídia, a imprensa... Ou estão ameaçando. Eles estão falando, fique esperto. Fique esperto. E aí eu discordo. A imprensa, a mídia, nunca foi de esquerda. A imprensa, a mídia, tem centenas... O lado dela é o dinheiro. Tem centenas. Eu não confio na imprensa. Eu não confio na imprensa. Mas, ó, eu vou falar uma coisa. A imprensa brasileira, eu acho... Aí é a opinião minha. Achismo. Tá? Eu xingo a imprensa dentro da época do Bolsonaro. Eu acho que eles estão vivendo uma mini lua de mel. Porque, querendo ou não... Por mais que eles tentarem... A imprensa brasileira tentou ser amiguinha do Bolsonaro. A imprensa brasileira tentou ser amiguinha do Bolsonaro. Olha o Paulo Guedes. Olha o Paulo Guedes. Aí o Bolsonaro ficava quieto uma semana. Eles falavam... O Bolsonaro adotou o tom moderado. Aquela moça lá da Globo News. Olha o Bolsonaro, ele é muito inteligente. Falou inglês. E aí, só levando no talo. Só levando no talo. Só levando no talo. Daí, eu acho que agora eles estão vivendo num... Puta merda. Pelo menos não estão xingando nós, né? Pelo menos não estão xingando nós. Centenas de capas da Veja... Tem centenas de capas da Veja batendo o Lula. É porque depois surgiu o Bolsonaro. Mas no governo do PT, a imprensa bateu muito no PT. Em termos de capas, acho que o Lula ganha do Bolsonaro. Muito mais. A Globo pediu explicitamente o impeachment da Dilma. A Globo participou do processo de impeachment da Dilma. A Globo foi o maior fio motor do impeachment. Dilma, a Globo endossou a Lava Jato. A Globo endossou a prisão do Lula. Agora a Globo está endossando o Rodrigo Pacheco. Então, mas esse é o ponto. Então, quer dizer, existe ainda o ressentimento do Bolsonaro, o recall do Bolsonaro e, por enquanto, está amaceando o Lula. Só que isso não vai durar muito tempo. Você pode ter certeza disso. Eu acho que é uma ameaça. Eu acho que os caras estão ameaçando o Lula. Falando assim, ó, é assim que vai ser. Você sabe que nós é. Se prepara. Se prepara. Então, você cola com nós, Fick. Se não, entendeu? Não esquece o nosso poder, não. Acho que é mais ou menos isso. É, eu não confio na Globo, senão. Muito esquisito a Globo está assim. Então, eu acho que o Lula, de verdade, ele não é... Se ele quisesse fazer tudo o que ele quer fazer, ele não seria um agente da oligarquia. O Lula, ele é um agente da oligarquia hoje porque a oligarquia tem ele pelas bolas. Ele percebeu que não existe lutar contra a oligarquia. Sem a oligarquia, você não entra no poder e acabou. Pô, pior que ele foi lúcido agora. A oligarquia decide quem está no poder. Então, ele é um político. Ele não vai fazer... A oligarquia, no caso, é a burguesia, tá, Chet? É a mesma coisa. É o mesmo raciocínio. Você não acha que ele pode acabar fazendo também o que muitos... O que eu vejo muitos políticos da Europa, dos próprios Estados Unidos fazerem mesmo, que é falar muito e fazer pouco? No tipo assim, Ah, sim, nós vamos lutar contra o desmatamento. Pô, mas isso aí o Bolsonaro fez também. Nós vamos fazer, nós vamos acontecer. É uma prioridade do meu governo e tal. E no final das contas, terminar praticamente igual terminou agora. Você acaba de... Tá aí, ó. Tá aí. Mais um papo lúcido. Dessa vez foi lúcido. Foi lúcido. Dessa vez foi lúcido. Até certo ponto. Até alojar o Paulo Guedes. Eu não sei que dá um quis tiro que o Paulo Guedes era incrível, né, cara?